Se a pergunta aí, vocês também podem fazer, tá bom? Mudou? Sim. Online. Pessoal, estamos aqui na Águas Cuiabá, ou Água Cuiabá. Águas Cuiabá. Águas Cuiabá, plural mesmo. É porque o projeto do Ministério Público é Água para o Futuro. Para o Futuro. No singular, aqui é plural mesmo. Estamos no Águas Cuiabá, e aqui nós recebemos diversas reclamações, questionamentos, dúvidas, e você ainda pode fazer aí também no Facebook. E muita gente reclama algumas coisas sobre fornecimento de água, a execução de canos, rasgar a rua, tem muita gente que reclama, ó, ela está rasgando a rua aqui, o asfalto acabou de sair, está rasgando e tal, e algumas perguntas nesse sentido. E aqui com a gente está o seu Luiz, Luiz Fabriani, é um dos diretores da Águas Cuiabá, responsável por ela aqui, e também o seu Paulo, o Paulo é o engenheiro, acredito, é um dos responsáveis do planejamento de operação. Pronto. Olha, aqui na nossa frente, nós temos quatro mapas. Esses mapas são respostas de um requerimento que nós fizemos, a Águas Cuiabá respondeu, a gente estudou um pouquinho e veio aqui tirar algumas dúvidas. Dentro delas, eu chego aqui mais perto só para você mostrar o mapa um pouquinho de cima. A gente está com esse mapa aqui, que é a estação de tratamento de esgoto, a gente vai disponibilizar isso online para você também ter cópia desses mapas. E a gente percebe que cada pontinho desse aqui é uma estação de tratamento de esgoto, e a Águas Cuiabá está mudando isso, está tirando um pouco dessas estações antigas e vai instalar umas novas. E a mais recente que está instalando é onde? É na Tijucal e Dom Aquino. São as duas estações de tratamento de esgoto que estão prontas já para serem visitadas e elas já estão tirando do sistema desses pontinhos aqui, são cinco, e a gente está construindo dez elevatórias de esgoto. Certo. Algumas pessoas me falaram o seguinte, que caminhão agora de algumas empresas, eles estão lá, vai o caminhão limpar fossa, alguma coisa assim, vai lá na empresa fazer a coleta do esgoto, e para descarregar, tem que descarregar o amareto de Tijucal. Sempre foi assim, só que agora, através de um TAC, em termos de ajustamento de conduta, nós fomos obrigados a disponibilizar a balança em uma área específica para receber os caminhões. Então, hoje, a partir de três anos, seis meses atrás, a gente já vem cobrando por esse serviço, é mais um serviço que a Águas Cuiabá foi obrigada a prestar, mas com muita satisfação que isso permite que regularize a questão do caminhão limpar fossa, lançar esse esgoto responsávelmente, mas digo esgoto sanitário. Ele não pode ser um bote de esgoto que não seja sanitário, pode ser esgotamento doméstico. Tá certo. Agora, uma pergunta que está todo mundo fazendo, o pessoal está acompanhando aqui, a gente, todo mundo fala. Parece que, a chegar o asfalto novo, a Águas Cuiabá vem e rasga tudo o asfalto, e vem aquele rasgo de fora a fora, e por mais que a Águas Cuiabá tem que te reparar, não é a mesma coisa do que o asfalto que estava novinho lisinho. Esse asfalto novo que é feito, ele é feito a partir de um TAC para o Ministério Público. Esse, o asfalto não, não. Essa instalação de água e esgoto que está sendo feita é um TAC para o Ministério Público. É, uma obrigação da empresa, são 1 milhão e 200 a serem investidos em 7 anos, é um desafio enorme, mas conta, isso vai ser feito em uma cidade que houve um planejamento urbano que asfaltou antes de ter implantado a infraestrutura. Então, muitas áreas sofrem disso que você está falando, do que o senhor está falando. O senhor está falando que tem áreas que já foram implantadas no asfalto, mas não tem nem sequer a rede de drenagem e nem sequer a rede de água e esgoto. Sim, nesses lugares existe a necessidade de fazer um corte, um terço da rua, mas depois isso fica uma cicatriz, mas a gente recompõe. Existiram, sim, algumas falhas nas empresas que a gente contratou, mas todas elas já estão sendo sanadas. Então, a gente está tranquilo. Isso é um serviço que... Mas não existe uma comunicação com a prefeitura. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Do lado da TPO, tem uma rua que desce na Avenida do historiador Rubinho de Mendonça, na Avenida do CPA, em frente a Alto Arques. Ela tinha sido recém recapada. A prefeitura foi lá, recapou, deixou bonitinha a rua. Passou umas duas, três semanas, meia água, esculpa e rasgou aquele recapinhamento de fora fora fora. Será que não existe um planejamento da Secretaria de Obras em relação a Águas Cuiabá, para que falam, pô, João, nós estamos com um projeto de fazer a instalação de rede de água e esgoto naquele lugar. Vocês não querem esperar para recapiar depois que a gente rasgar para fazer isso? Não tem uma comunicação? Existe, existe sim. A gente tem recebido um cronograma, tanto da prefeitura como nós disponibilizamos, no nosso cronograma. É claro que tem que se entender que é uma implantação muito veloz, só nesse período O da Águas Cuiabá. O da Águas Cuiabá é uma velocidade, a gente está implantando 150, 160 quilômetros. O senhor pode acompanhar até online, tá? Nós temos um site que permite que todo mundo acompanhe aonde a gente está implantando as zonas. Hoje a gente tem cerca de 160 quilômetros. O site da empresa, que é o www.aguascuiabá.com.br, lá você tem acesso às obras. Isso já está há mais de seis meses para ser totalmente transparente. Então, as obras são implantadas em áreas que muitas vezes sofreram realmente um avanço da prefeitura, diferente do nosso avanço. Não tem como concaterrar tudo. O cronograma de onde vocês vão instalados? Próximos dois anos? Já está compartilhado com a prefeitura? Não, isso daí não tem condição. Mas não tem esse cronograma ainda? Não, não existe, porque isso depende de um projeto, né? Esse projeto está sendo iniciado agora, ele finaliza no início do ano que vem, para começar a serem disponibilizados os cronogramas e aonde serão feitas as obras. Existe hoje uma comissão integrada entre a Prefeitura de Cuiabá, a Secretaria de Obras e a Águas Cuiabá, uma comissão permanente, onde fica conversando sobre a execução das obras? No início, para que a gente ficasse bem alinhado, houveram sim reuniões semanais. Hoje já foi a faculdade. Não houve necessidade, porque a gente já disponibilizou e já há um entendimento da Prefeitura onde vai ser implantada. Mas assim, como o senhor falou, é uma cidade, é uma capital, que já tem asfalto praticamente em tudo que é lugar, fatalmente, aonde não tem esgoto, a gente vai ter que cortar. Mas a gente conta com uma equipe de relacionamento com a comunidade, a gente vai antes, bate na cota, toma um café, avisa que lá vai ser implantado o reino de esgoto, que aquele bairro vai ser beneficiado com a coleta de esgoto, que vai diminuir os indicadores de doença. Você sabe que... Não, o serviço é necessário, uma coisa que a gente tem que entender. Serviço de águas, doa todo o serviço que é necessário. A Águas Corabá é a empresa responsável por fazer esse serviço que é necessário. Agora... A Águas Corabá é a empresa responsável por fazer esse serviço que é necessário. A Águas Corabá é a empresa responsável por fazer esse serviço que é necessário. Obrigado. 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 Dêem que o asfalto estava tão detonado que a única chance de voltar o asfalto sobre uma situação razoável foi refazer tudo. Mas se algum lugar não ficar legal, onde a gente pode reclamar? Temos o nosso 0800 que está no site, esse 0800 é acessível a todo cidadão, tem as lojas, e temos a nossa equipe de comunicação, de relacionamento com os clientes que estão nos bairros, entregando sempre os papéis, os presidentes de bairros, eles se comunicam com a gente, então a gente sempre faz uma comunicação muito assertiva para que a gente consiga atender todas as reclamações. Então, assim, nós temos as portas abertas para sempre que a gente receba uma reclamação ou um elogio, até para falar aqui, outro dia eu recebi aqui de um vereador, um colega do senhor, um pedido para dar uma olhada numa rua, o Paulo Mário mandou a equipe lá, resolveu o problema, ele me mandou uma resposta, posso mostrar para o senhor, agradecendo que a população ficou muito feliz. Então, não é só, não é só cliente, não, não, é como o senhor falou, é um benefício para a população, mas assim, a cidade não é parada, a cidade não tem aí uma fotografia que topara todo mundo que a gente vai fazer, tem carro passando, tem criança passando, tem gente ir para trabalhar, tem gente ir para a escola. Luiz, vai falar. Vocês contratam uma empresa para fazer essa fenda e para fechar a fenda, é isso ou é Águas Cuiabá? Não, não, é tudo terceirizado, Águas Cuiabá é uma empresa de operação, ela opera um tratamento de água e esgoto e ela distribui água e coleta esgoto. Nesse caso de abrir essa fenda, é uma empresa de serviço terceirizado. E se ela não faz com a qualidade que se espera? A gente reclama, se não fizer, a gente desconta deles e faz o trabalho. A gente sempre terceiriza, a gente não tem usina de asfalto, a gente não tem uma empresa de engenharia para fazer isso. Mas você tem alguém daqui que vai lá conferir qualidades? Sim, nós temos fiscais de órgãos, nós temos uma... Se a gente começar a receber a partir desse vídeo, reclamação, de pessoas falando lá no meu bairro não ficou bom e já tem tempo, tipo, já passou uns três meses que fizeram e não ficou bom. Você tem como ir lá me acompanhar? Eu posso pedir para o fiscal da Águas Cuiabá ir com a gente lá verificar? Sim, pode. Então pessoal, para a gente mudar o assunto e ir para outros assuntos aqui, se no seu quarto, a Águas Cuiabá fez o importe para fazer a instalação de água e esgoto, nós vamos verificar três coisas. Primeiro, se foi a Águas Cuiabá que fez. Segundo, se a prefeitura sabia que a Águas Cuiabá ia fazer e mesmo assim foi lá e fez o recapeamento, sabendo que daqui a 30 dias a Águas Cuiabá ia fazer, para saber se boa parte dessa responsabilidade também lá da prefeitura. E terceiro, vamos pedir para a Águas Cuiabá, os fiscais, ir com a gente no local para verificar a qualidade dos serviços. Aí a gente monitora respondendo pelo cidadão, o pessoal deles vai responder pela empresa, porque eu tenho certeza que para pagar o serviço para terceirizado, eles pagam para um serviço bom, se o serviço é ruim, é culpa da terceirizada que tem que prestar um serviço bom, e a intenção deles cobrar, é também cobrar. Eu quero pular para perguntas de quem seguiu a gente no Facebook e está agora. A senhora Giza, ela me pergunta o seguinte, como faz para ser beneficiado? Com a taxa mínima para aposentado e acamado? É, nós temos a tarifa social. Tarifa social. Então, dentro do site você pode entrar lá e tem todas as especificações, os pré-requisitos para o cidadão ter esse direito. Só que toda vez a gente fala o site, o site é aguascoeabá.com.br? Isso. É isso? Aguascoeabá.com.br, você vai procurar tarifa social. Tarifa social. E nas nossas lojas também. Nas lojas também? Nós temos três lojas. Onde que fica? CPA, Cochipó e o CEMP, na Galdina. Então tá, as três lojas você pode ir lá. Eles vão dizer o documento que você precisa levar e você vai poder justificar. Então existe a tarifa social e ela está disponível. Qual CPA? CPA? CPA. Me pergunta por que o valor de esgoto é tão alto, já que agora se cobra 90% do valor do fornecimento de água é esgoto. Isso aqui é alto, né? Vamos esclarecer, vereador. Existe uma tarifa de água. Sim. Esse valor dessa tarifa de água e existe uma tarifa de esgoto. Delimitar, vamos lá, se a tarifa é 1, se fosse o equivalente a 1. Se a tarifa é 1, real, a tarifa de esgoto seria 90 centavos. Estipularam 90%. No contrato? No contrato. Mas não foi a água que estipulou? Não, isso foi o pedido. O prazer é assim. Falou várias exceções. Ele estima um percentual. Esse percentual não tem nada a ver com... é uma tarifa. Então é como se você tivesse uma conta de água, que a pessoa sabe, é uma conta de esgoto. Tá. E não tem nada a ver com cobertura. Vamos lá. Se o serviço é prestado nessa região aqui, ele é cobrado 90%. Só que como o senhor já viu aqui... E se tem um lugar que não tem esgoto, fora de esgoto? Aí não cobra. Tá. Mas aqui o senhor acompanha a cobertura. Lembra o que o senhor olhou? Nessa cobertura, ela está dentro de uma modelagem financeira, onde aquela cobertura vai dar um número de ligações que vai ser responsável pela receita da empresa. Senão a gente não consegue fazer investimento. Mas deixa eu te perguntar o seguinte. A tarifa de água, ela é estabelecida da seguinte forma. O quanto que se gasta para fornecer a água, certo? O quanto que se gasta de infraestrutura, de tratamento da água, tudo que se gasta... Manutenção. Para fornecer a água, certo? Sistema. O quanto gasta o sistema. Um BDI, que deve ser o que nem muita gente não conhece o que é, mas é o custo operacional administrativo, que é cobrado o percentual, até porque a água escoeba não é só de coeba, ela cobra um percentual da administração dela aqui. Mas não é assim, isso aqui não é óbvio. Tá tudo junto. Óbvio aqui do BDI, aqui não tem mais. Não, aqui é tudo junto. É custo. Custo. Tem uma forma para estar apresada na archa de circulação. Então tá. Então é o custo do sistema para fornecer a água mais o núcleo. E a receita, ela... Investimento e o núcleo. É a receita que ela tem, ela é responsável por fazer, refazer o investimento. No final, no ano passado... O tratamento do esgoto não deveria ser cobrado, sim? Então, quanto custa para fornecer, para dar o tratamento do esgoto, dividido pela rede oferecida, e a medida que ela vai oferecendo mais tratamento vai ter o custo dela, o custo de tratamento do esgoto dividido pelo número de usuários? Não, é assim. Vamos lá, nós temos aqui uma disponibilidade de rede, tá? Certo. Então aqui calculava-se que teria 10 mil pessoas, ok? Eu disponibilizei essa rede aqui para 10 mil pessoas. Só uma hora que 5 mil. Quem está pagando a conta? Sim, mas eu estou... Eu estou fazendo... Você está fazendo estimativa. Não, é estimativa. Existe uma demanda da cidade e nós, dentro dessa demanda, construímos uma infraestrutura para essa demanda. Mas tratar o esgoto, é mais claro. Não, não, não se trata de ser... É mais caro, é o dobro do preço. Se você pôr o pedaço, é mais caro. É mais caro. Mas não vamos por aí. Vamos pelo seguinte. Hoje tem uma tarifa de água. E hoje tem uma tarifa de juros. Essa tarifa tem que multiplicar pelo número de ligações. Esses números de ligações efetivas, números de economias, elas vão ser responsáveis pela receita da empresa. Se você diminui, aquele exemplo que eu estava dando para o senhor, um real para 90, 90 centavos. Se você diminui, por exemplo, para 50 centavos. Ah, é muito caro. Vamos diminuir para 50 centavos. Aquele resultado de 1,90, como baixou aqui para 50, esse preço da tarifa de água tem que ser de 40. Porque no final, o resultado tem que ser 1,90. Não entendi, não entendi. Então não tem como você achar uma tarifa sem aumentar a outra? O que eu estou achando assim, no meu ponto de vista, como eu sou arquiteto, eu faço matemática, faço calma. Para mim, no meu ponto de vista, eu enxergo da seguinte forma. O custo do tratamento de esgoto, ele tem o seu custo individualizado. Quanto custa para tratar o esgoto? E o custo de serviço de abastecimento de água, tem o seu custo individualizado. O custo de abastecimento de água. O custo das tarifas, independente de uma compensar a outra, que é o que você está tentando me explicar, o custo das tarifas, elas devem ser o custo de cada um dos dois serviços, dividido pelo número de pessoas que recebem esse serviço. Mais ou menos, o custo de uma tarifa é estabelecido pelo custo do serviço, o custo de tudo aquilo que se faz, dividido pelo número de pessoas que são abastecidas. Então, o que eu percebo? Então, fixar em percentual, tipo 90% da tarifa da água, você está fazendo uma amarração que sempre vai sobrar 190%. 100% da água, 90% do esgoto, e o custo de tratamento de água e esgoto está embutido dentro daquele 190%. Que a gente consola pela receita. Se você baixar os 50%, que nem você falou, ah, mas então vai baixar os 50%, vai sobrar o outro lado, que é uma balança que vai... Você penaliza aí a baixa renda. Ou seja, o que não tem, vai penalizar. Mas não está tendo que não tem esgoto. Que não tem esgoto. Mas aí está mascarando nesses percentuais o custo real do que é tratamento de esgoto e o custo real do que é tratamento de água. Foi a metodologia que a prefeitura escolheu. É uma metodologia que é usual no mercado do mundo mundial. Mas para simplificar para a pessoa que está assistindo a gente, está no contrato, ou seja, a pegar água está 5%, é 100% do valor da água e 90% do valor do esgoto. Essa região da prainha aqui, por exemplo, tem lugares que não tem fornecimento de esgoto. Não tem tratamento de esgoto. Tem. E estão cobrando, receberam alguns comerciantes, recebendo uma cartinha dizendo que vai cobrar. O que acontece? Mesmo não tendo. Aquele exemplo, a comandante Costa, por exemplo. Lá no Roberto, o governo do Roberto França, ele construiu a elevatória da prainha. Que é lá no porto. Lá para atacadão. Isso, lá do atacadão. Do lado do Iavá. O que acontece? Aquela elevatória, ela foi sendo depedrada, ela não foi largada de lado. E o que acontece? Nós estamos há 60 dias sem chuva. E o que o córrego da prainha transporta? Água? Água e chuva? Transporta o quê? Esgoto. Esgoto. Ou seja, esse esgoto que está passando ali, naquela rede de drenagem. Rede de drenagem é uma rede de esgoto. Está todo mundo na bacia ali, na prainha, jogando esgoto na rede de drenagem. Então, não a gente fez... Não, até abril, quando não tinha a elevatória pronta, estava sendo lançado duas toneladas de carga poluidora no Rio Cunha-Bala. Em abril, nós inauguramos, o senhor pôde acompanhar, a elevatória da prainha. A partir de abril para cá, nós fizemos todos os ajustes. Ela está funcionando a mil por hora. E quanto que ela faz? Ela faz 200 litros por segundo. Ela coleta 200 litros de média por segundo e joga para a EDI. Dóquilo. Ou seja, eu estou tirando 200 litros de esgoto que vem da drenagem. Mas que não é mais jogado no Rio Cunha-Bala. Que não é mais jogado no Rio Cunha-Bala. Resolveu o problema aí. Só que agora, quem paga essa... Quem alimenta esse esgoto é aquele pessoal ali do Pachata do Centro Antigo. Toda a bacia da praia. Porque a maioria deles também não tem fósseis consumidor ou algum outro tipo de tratamento individual. Tem a fóssea que já acontece isso. E se alguém provar que tem... E aí, se alguém chegar e falar, olha, eu tenho uma estação individual de tratamento de esgoto. Se alguém chegar e falar para vocês, eu tenho uma estação individual de tratamento de esgoto. Eu tenho fóssea, sumidouro e filtro na aeróbica. E eu tenho esses três e comprova para você que a qualidade da água que é descarregada na rede fluvial é limpa. E o destino final é o que? Não, mas se a água fluvial é limpa, ele vai te dizer... Você consegue te provar? Ele consegue conseguir aqui com vocês, por exemplo, uma isenção dessa taxa de esgoto? Não, mas primeiro que a gente não está nem cobrando aí para dar praia. Mas vai começar a cobrar. A intenção é começar a cobrar. Mas se alguém provar que tem essa estação individual de tratamento? Aí casos excepcionais serão analisados. Tem que ser analisados. Tem que ser analisados. Tá. Vai ter que comprovar que joga no caminhamento da fossa, que contrata, que joga lá, que paga. Ah, vai no final das contas. Pode ter alternativa. A pessoa pode falar, eu não quero pagar o nome do tratamento. O problema é que a gente acaba tratando ele, entendeu? Tá. Tem uma pergunta aqui da senhora Cris Cuiabá. A Cris Cuiabá, ela está falando o seguinte. Tem um terreno baldio, lá no residencial Supuri, não sei se vocês conhecem, parece que é da Águas Cuiabá. Não sei se é da Águas Cuiabá. No residencial Supuri. E falou que esse terreno baldio está cheio de lixo, material de lixo e coisa e tal. E ela está dizendo o que é perto da casa dela. E está querendo saber se vocês têm alguma pretensão de limpar o trem. É muito vago. Se ela puder dar localização para os senhores... Vocês lembram, você tem algum terreno lá no Escoabá, do Escoabá, do Escoabá. E tem uma ete, nossa. Eu vou me pressionar em uma elevatória para eliminar a ete. Mas não é baldio, né? É uma estrutura nossa. Ah, mas tem terrenos do lado que está indo a nossa. Não sei. As ruas é cercada? É cercada. Ah, se é cercada e não tem esse problema. Olha, tem aqui que não para a cerca, né? É, é, é. Cris, eu vou compartilhar as suas fotos que ela mandou para a gente. Eu vou compartilhar as suas fotos para o pessoal lá no Escoabá e pedir para eles dar uma olhadinha. Se é deles, se não for deles, a prefeitura, a gente tem que estar impedido para ir lá. É uma animação grande lá. Vamos ver se... Só um bote ouro. Tá. Mas a gente ajuda a localizar. Nós temos aqui uma... Uma... O Rafael Agudo. Assim, lá na região do CPA, no CPA 3, é sobre o Agudo Encantado. O pessoal reclama ali, a população, o motor. E assim, o senhor perguntou se ali vai ser desativado. Como que, como que intercede, né? É, hoje a senhora foi lá? Hoje não. É, hoje a água está imprita. É uma beleza. Ali é o seguinte, se desativar o conhecimento, a coleta de esgoto que trata uma estação de tratamento de esgoto, aquilo não é uma lagoa. Aquilo é uma estação de tratamento de esgoto. Essa lagoa encantada, só para deixar que ele pare para você, essa lagoa encantada não é nem encantada e nem é lagoa. Ele é. Ali é uma estação de tratamento de esgoto que o prefeito anterior achou que seria legal que as pessoas fizessem caminhar na lagoa em torno de uma estação de tratamento de esgoto. O senhor é um urbanista, arquiteto, entende que é a disponibilidade. E eu sempre vou dizer nada. É, um detalhe importante que, lagoa de estabilização, ela é esgoto, esgoto fértil. Isso é um ponto. Segundo ponto, tem que ser verde, porque a função da lagoa de estabilização é a produção de algas, que usa a fotocíntese com o sol, para que ele gere oxigênio e as bactérias façam o tratamento biológico. É simples. Então, aquela lagoa é a pressão. É uma lagoa de estabilização. O ideal era que ali não houvesse, tivessem preservado o entorno, não deixassem as pessoas morarem ali para construir uma floresta em volta para que aquele cheiro não atrapalhasse a população. A ideia no futuro, dentro dessas desativações e mantendo só quatro grandes estações, é provavelmente para um acordo com a prefeitura e parar de tratar. só que ela vai ficar cega, não tem mais estação de tratamento de esgoto e não tem aquela lagoa que vocês estão imaginando. Para ter uma lagoa ali, provavelmente a prefeitura vai ter que gastar dinheiro para jogar água ali, criar uma hipomotização. mesmo assim tem que ter tratamento. Então, criar uma lagoa ali, um parque das águas, então se a prefeitura quiser criar água lá, a criação vai ter que ter operação da senha e fazer um tratamento adequado para lá. Mas não vai ser a função da Águas Cuiabá fazer isso porque não é parte do contrato, não é isso? Não é isso? Então, se alguém está falando que a Águas Cuiabá vai fazer um parque na Lagoa Encantada, não cai nesse encanto porque não é bem assim. Não vai ser exatificado. Não, ela, a previsão é até 2024, nessa nova repaginação de só quatro estações do avião de esgoto, a previsão é que ela não exista mais. Até 2024. Até 2024. São sete anos de investimento. Então, tem uma outra pergunta aqui. Cobrar taxa de reivindicação, é correto, Cuiabá? No Brasil inteiro tem taxa de reivindicação que equivale a 12 valores mínimos de conta. Por quê? O que fazem áreas de temporadas, as pessoas vão só no verão. aí você disponibiliza, faz um trabalho inteiro, botando ligação, botando hidroma e tal, aí o cara vai lá e pede a desativação, o desligamento. Aí você passa nove meses por um ano sem usar e eu estou fornecendo a água ali. Só que não está usando. Você está fornecendo infraestrutura e eles não estão usando, o custo está sendo próprio de vocês. A televisão é de se ilusão. E olha, se o senhor chamar alguém para ir na sua casa consertar um ar-condicionado, a televisão, o fogão, o ar-javá, ele não vai cobrar menos de 50 reais. Eu estou cobrando uma pessoa para ir lá, ir lá fazer o desligamento e depois ter que ligar. Uma pessoa que vai de moto ou de carro com equipamento, uma pessoa que recebe salário, que tem que alimentar uma família. Eu tenho 600 funcionários daqui dentro para cuidar de toda a cidade. Então, veja, não tem como não cobrar. Eu diria o seguinte, é muito barato esse valor. Só para que todo mundo saiba, qual é a taxa? 52,34. 59,64. Se cortar a água no final de semana, ele é ligado ao... Não, não pode pegar a água na sexta-feira. Só pode cortar. E de segunda a quinta, não pode cortar. Se quiser ter água na quarta, só pode. Na véspera de fim de semana, também não, o menino na véspera de fim de semana. Se cortar na quinta, você não é ligado ao na sexta? A gente tem um bom interesse. Você pagou, né? Você pagou lá? O prazo para a religação é 48 horas. Mas vocês religam? Religa no sábado? Religa. Religa? Religa. A gente tem mais interesse em ligar o mais rápido possível. Se possível, você puder perguntar alguma coisa sobre a qualidade de água, se ele é legal. Não, mas eu quero perguntar. Estou com uma pergunta aqui. A mulher está falando o seguinte, ó. De quem eu compro a água mineral que eu compro, se não posso beber a água que vem da minha torneira? Você para de comprar a água mineral. Não, não. Ela está dizendo o seguinte. Ela está dizendo que ela não tem confiança de beber a água da torneira. E ela quer saber de quem ela cobra. Você quer beber a água da torneira? Nós estamos bebendo aqui a água. A água de torneira. Água de torneira. Não vou dar uma discussão de dizer que nome, hein? Não sei que água que é essa. Estava ali, eu peguei ali. Não, caramba. Eu já não vou beber agora. Eu quero vir na garrafinha lá atrás. Se não me vier, eu vou comer. Olha, eu vou dizer o seguinte. Ó, mas me diz o seguinte. A água. A água. O que que difende? Eu bebo na minha casa a água do filtro. O que que está acontecendo? Você bebe a água do filtro? Não, a água vem direto da bica e põe um filtro. Eu entendi. O filtro é o filtro. Não, o filtro. Mas eu não preciso comprar, carregar aqueles garrafões, porque eu tenho confiança na água que eu bebo. A gente faz 600 mil análises por ano. Não, mas eu preciso bem prática aqui. A água não é só assim. Como que eu posso analisar se a água que está chegando no registro, essa é a primeira água que eu tenho que analisar? Se a água que está chegando no registro tem qualidade, seja para beber, seja para fazer alguma coisa. Como que eu posso garantir isso? Você escolhe os pontos que você quer na cidade e a gente vai com a sua equipe e fazendo... Pessoal, desafio lançado. Se você acha que a água da sua casa ou da sua região não está boa, manda mensagem para a gente. A gente vai escolher cinco pontos, cinco pontos. Nós vamos colocar uma em cada região da cidade, norte, sul, leste, oeste. E vamos arrumar um ponto aqui no centro da cidade. Lembrando que a gente garante a água do cavalete. Não, mas é o que nós vamos medir. O que acontece? Quando você tem... Mas sem a gente, a água do registro tem qualidade para beber. Sim. Você tem que ligar, você tem que limpar a caixa d'água, você tem que... Não, do registro para dentro é a responsabilidade do propietário. Você nunca limpou a caixa d'água. Não, mas eu quero testar lá no registro. A água do registro está boa. Só para a gente não esquecer. Eu fui da região sanitária, muito tempo atrás. A água mais vigiada é a água para consumo humano de estação de tratamento e de bolso. A região sanitária do município de Goiaba e do estado de Mato Grosso monitora e controla a nossa qualidade, nós fazemos mais de 600 análises, ano, mil, 600 mil, 600 mil anos. 50 mil anos. E pontos que a vigilância escolha, não sou eu, a vigilância sanitária escolha. Paulo, eu quero que você coloque. Na creche, na escola, hospital, casas, tem... Mas vocês vão levar a água e quinta e suas para a gente ir lá medir. Sim. A qualidade da saúde. A laboratória do bom. Então, a senhora vai fazer isso. É um bom prazer. Bora fazer isso, vamos verificar. Aí, uma dessas dúvidas, eu já vou colocar aqui. Aline, nós vamos lá para a sua casa. Você que mandou aqui para nós. Nós vamos lá para a sua casa. E se estiver boa, você para de comprar água e mineral. E põe só aquele filtrozinho de barro no máximo para pegar aquele gostinho, as coisas que eu fiz. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Vou só um pouquinho. Ah, tá. Dispositivo de ar em relógio. Tem muita gente falando que tem dúvida de que a água que passa, que passa pelo relógio, ela tem ar. Antes dela chegar, ele começa a soltar ar. E o relógio começa a girar. É. Para depois a pressão dela chegar. Muita gente fala que isso acontece. Aí tem aquelas pessoas que saem vendendo de casa em casa, vendem em outro lugar. Um equipamento que você coloca lá no cavalete, que vai tirar o ar e vai fazer a conta de água baixar. Então, como que a gente pode verificar, por exemplo, duas coisas que a gente pode saber. Algumas das pessoas estão falando que a conta chegou até a aumentar com a troca de alguns cavaletes que foram feitos. É possível, porque os cavaletes podem estar muito antigos. Eles vão perdendo a capacidade de medir. Então, normalmente, você coloca um cavalete, você troca, a gente trocou 40 mil hidrômetros. Você não tem um hidrônico aberto aí, né? Só um hidrônico. Não sei se eu tenho. Mas a questão do hidrônico, a curva de leitura, quanto mais velho ele é, mais ele vai roubar roubar para o cliente, roubar no sentido figurado, tá? Mas ele vai registrar menos do que é? Tem uma coisa importante. Porque ele vai gastando as paletas de casa. Ele vai gastando as paletas, ele vai lendo menos. O hidrônico, ele nasce com um erro, ele já nasce, errando 6%. Está em toda a literatura? Para mais ou para menos? Para menos. Nasce errando 6%. Cada ano ele erra 1,5%. Então, em 6 anos, ele pode errar 10%, 15%. Então, a gente troca o hidrômetro, aí uns 6% mais o ano que ele vai medindo a menos, a pessoa leva um susto. Esse é um detalhe. O outro detalhe, o Cuiabá, nós temos um problema sério com o gato. Não tem alguma forma de manutenção de calibrar ou nada? Não sei. Não, ele já tem. Não, ele já tem calibrar pelo metro. Ele é? A questão não é isso. Ele vai se desgastando. Um outro detalhe, a gente fez algumas intervenções, substituições em rede de hidrômetro em algumas marcas de Cuiabá. Quem tinha gato, e o gato era para dentro, o imóvel, o cara estava conseguindo fazer gato para dentro. Quando a gente botou o hidrômetro, trocou a rede, a rede nova, que passava pelo hidrômetro novo desse cliente, alimentou o gato velho, que alimentou a rede velha. Bairro de Jugal, a rede passa na sala, porque ele dá para a linha das casas. O que me aconteceu, a conta do cara saiu de 150, foi para 1.500, 2.000 reais. Mas tinha pessoas que não dizem isso mesmo, porque ele tinha que entrar dentro do imóvel para retirar o gato que ela tinha da educação velha. Então, acabou gerando até uma controvérsia que propôs, nós levamos as fotos, então, o gato velho está alimentando a rede velha. A rede velha. Ele tem que tirar, quebrar a sala dele, isolar e refazer a rede da santerra. Cuiabá tem cada 10 casas de cesta e gato. Se o cidadão quiser colocar, por exemplo, aquele filtro de água, ele pode? Ele tem que solicitar. Ele tem que solicitar a gente, mas a gente já alerta. Isso não é reconhecido pelo imóvel. Isso pode dar um problema até consumir mais. Mas esse aqui é o que vocês estão usando hoje? É. Ele vai sempre mudando, mas é... Não, mas é mais ou menos esse. Olha, então, chega aqui pertinho. Deixa eu te falar. Você que entende bastante dessa área. Aqui é o dronk normal, o medidor está aqui. Ela deve entrar por um lado desse aqui e sair por outro ali. E ali tem uma válvula que mostra tipo uma estrelinha ali. Não sei se você consegue mostrar. Que é água que roda. Que é o que vai ficar girando a paredinha ali e vai fazer... Girar água, né? Tem que ter peso para girar água. E o ar não gira... Então, o que eu te pergunto? Se o cidadão pedir para a água, por exemplo, colocar do lado de cá, vamos supor, do lado de cá, um filtro de ar, o que vai medir é o que passa por aqui mesmo. Não tem problema. Vai medir sempre o que passa. Não, tem que ser antes do medidor, porque senão não tem função nenhuma. Ele pode solicitar. Ele é uma solicitação, óbvio, de serviço. Para vocês não vai interferir. Porque para vocês vai interferir o que passou por ali. Nós não fornecemos o dispositivo. Tem que comprar o dispositivo. Mas pode ter problema. E eles podem são. Vai ter problema de pressão. A qualidade da água. Como assim pressão? Ué, se você está diminuindo... Não, vai ter problema para ele. Para ele. Para ele. Porque para você esse ar, para passar rápido e devagar, é importante que vai girar essa estrelinha aqui dentro e ele vai botar. Se ele assinar um termo de responsabilidade sobre perda de pressão, essas coisas, é decisão dele. Tem várias decisões. A gente já tinha muito. Mas, de fato, acontece o ar girar antes que a água chegar. Ela está chegando, não? Eu não conheço esse tipo de acontecimento dentro do equipamento. Esse equipamento, em muitos deles novos, se não tiver água, ele não gira. Então, você perde. E muito antigamente poderia ter visto. Mas aí a qualidade é muito... Olha, tem gente que acredita que mexendo em alguma coisa, a água vai ter mais, sei lá, qualquer coisa. A pessoa decide a decisão dela. Tem uma outra aqui que é a Janara. Ela está te perguntando o seguinte. De quem é a responsabilidade de trocar os relógios? Estou com este problema. O hidrômetro? É. É. É nossa. Vocês? É só... Tem um custo para trocar o relógio? Não, não é pouco. Não. Para o cliente? É. Não. Como que faz para solicitar uma troca de relógio? Não há mais a disponibilização desse serviço para o cliente. É uma opção nossa de trocar o ano. Tá, mas se o cliente falar... Eu tenho uma questão que aconteceu inclusive. Curtaram os relógios. Como que é? Como que eu tenho que fazer esse serviço? Se abre um BO, vai no posto de atendimento e a gente está logo aqui. Tá. Para a polícia, fala que eu tenho lá. Tá. Os motivos que ela pode solicitar uma troca de relógio? Não existe esse serviço disponibilizado pela área de espera. O cliente não solicita um serviço de troca de HB. Por que que ele pediria para trocar? No caso técnico que tem que ir... Não pode. Mas é que é avaliando. E ela não pode pedir uma vistoria para saber... Pode, pode. Ah, e eu vou ter esse serviço. Eu sei. Não, não. Não, a gente não. Ela pode pedir uma consulta. Precisa ir lá e falar... Não existe um serviço. Esse serviço tem prefeito. Se funciona, ela não precisa trocar. Isso. Ela pode suspeitar do relógio, vai para a equipe, fizer a gestão de clientes, abre o relógio, faz um teste na frente dela, com um balde. Isso ela pode facilitar. Pode, pode. Passou 100 litros, passou 100 litros. E aí, se não tiver, funcionando, troca. Aí você não precisa passar. Você está funcionando direitinho. E para quem que ela pede? Liga 0,800 ou vai no Projeto 809. Tá. 0,800 ou pontos de dia 30. 0,600, 4,500. Já nada. Só para ter uma noção, vereador. Todas as nossas ligações, elas são controladas por computador. Ou seja, a gente tem o controle de tudo quanto cada um consome. Se há alguma irregularidade no consumo, para menor ou para maior, a gente entra, essa conta normalmente entra em uma crítica, para que a gente evite de ter um problema. E a gente avisa normalmente, obviamente, você está aqui, você consumiu mais, você falando, a gente não está ligando para, para chatear, mas assim, para ajudar. A gente está do lado do cliente, não está. É, o Tapira está perguntando o seguinte, por que a água do CPA3, setor 3, só vem à noite? Porque é a hora do abastecimento do CPA3. Nesse caso, o CPA3, ele ainda tem intermitência, o que vai ocorrer, é que no decorrer desse ano até dezembro, a previsão é de acabar com a intermitência. Então, pessoal, isso é importante, talvez você não saiba, eu acho que você, talvez seja uma das notícias mais animadoras para vocês, é que a provisão da água escuiabá, é que a água chegue todo dia na sua casa, o tempo todo, até o final do ano. Agora, a gente tem a reclamação contrária, tá? De que também montava, o CPA1 e 2 deixou de ser intermitente depois de 30 anos, em maio desse ano. Outro dia eu fui numa rádio, que o cidadão falou, poxa, fala aí para o pessoal na água escuiabá, para ligar e desligar. Por que? Porque o pessoal está lavando o carro, molhando a calçada. Mas vai pagar por isso, a responsabilidade é o bolso deles. Vai pagar por isso. Certo? Não, não, a pessoa está com certeza que tem que pagar, vai pagar por isso. Pessoal, vou dar uma dica para você, você quer lavar seu carro, quer lavar calçada, essas coisas que fazem parte até da cultura que é banho, ou de cultura brasileira, tem água de chuva, aproveita e instala uma cisterna na sua casa, captura água de chuva, bota no lugarzinho que você filtrar essa água, para você não jogar com sabão de carro e essas coisas na água pluvial, mas você pode fazer uma pequena estação de recebimento de água, de coleta de água de chuva, para usar e para lavar calçada. Eu acho que não faz mal nenhum, se você tiver uma cisterna em casa, você vai pegar a calha da água do seu telhado, aquela água armazenada, você vai lavar calçada. Não vai fazer mal nenhum, você vai jogar água de volta na água pluvial. É uma solução até mais sustentável, a gente já está indo para o final, deixa eu só ver a última lista de perguntas, o Rafael Baruda está falando quando que vai ter o esgoto 100% coletado e a implantação de novas redes e o planejamento. Bom Rafael, eu deixei você por último aqui justamente por isso, olha só, a gente já está aqui com o cronograma de solução de serviços, esse cronograma está colocando aqui que até 2024 tem a cobertura de, já vai agora em dezembro vai ter cobertura de 100% de água que já existe, mas sem intermitência, salva as áreas com invasão e fraude, muita fraude, que essas aí vão ter que sofrer uma regularização com mais tempo, que a gente tem que fazer uma setorização para controlar melhor essas áreas e na questão do esgoto, nesse ano a gente já vai atingir 61% de cobertura e até 2024 91% de cobertura. Essa cobertura é a cobertura que a gente faz a coleta do sistema que você coleta de cada um deles, através de uma rede coletora e os 9% restantes provavelmente vão ser coleta de sistema misto, como esse da prainha, que você coleta através de uma drenagem e pega todo aquele, no tempo seco, pega todo aquele esgoto e eleva para tratar. Provavelmente isso vai ser feito com o córrego do barbado, com o córrego do abrigo. Não, não. Mas é que o barbado, desculpa, o gambar e o barbado é quase 100% rede coletora. São as duas bacias, inclusive o novo vereador já pode aproveitar e tentar carregar isso com uma bandeira. Por que que o gambar e o barbado tem esgoto? Se as duas bacias tem quase 100% rede coletora. E aquele córrego que cruza o Jardim Vitória e o Florianópolis, o Ribeirão do Lipa. Não, tem o Ribeirão do Lipa e tem, eu acho que é o Baú, se não me engano, que está entre o Florianópolis e o Vitória. Está na bachada e o pessoal joga tudo, o esgoto do Jardim Florianópolis e o Vitória e o Maru. Eles estão cruzando o bairro Águas Nascente ali, tem que lembrar assim que está nessa pista lá embaixo. Aqui a Prefeitura vai ter que regularizar a primeira, porque os dois bairros estão na cabeceira. Ele já vem no esgoto ali, já entra, já cai direto no Ribeirão do Lipa. Isso é um ponto. Os bairros Vitória e Florianópolis vão estar no plano, na verdade é a primeira bacia, que deve entrar no plano municipal. Vai fazer um projeto para começar a coletar e tratar na estação de tratamento de móvel, que vai se chamar estação de tratamento de esgoto, liberando o Itágu. Então, o Barbado e o Maré Pinto, ou seja, o 8 de Abril ali. O 8 de Abril depende da obra do Governo do Estado no Coro do 8 de Abril. Mas o Maré Pinto já tem reto de esgoto no índio pintor. Tem reto de esgoto pintor. E o Barbado também. Barbado inteiro e gambá inteiro. Então, se o pessoal está jogando esgoto lá, está totalmente rápido, porque tem esgoto na reto de gira e na drenagem. Pessoal, para encerrar aqui, a gente já fez todas as perguntas. Não sei se tem mais alguma pergunta aí no Facebook. Tem algumas perguntas aqui. Fala aí. Aqui no CPA4, Jardim Brasil, Rua 26, não chega a água, só o vento. A água, mesmo que é bom, nem sobe na caixa. Aí um falou sobre esses 0800, falou que semana passada ele ligou e ficou 10 minutos e ficou só a secretária eletrônica falando. Muito obrigado a vocês. A matrícula, o senhor manda para a gente e a gente ajuda a dar uma atenção especial. Tá. E olha só, gente, vocês deixam muita parte das perguntas que estão aí e eu acho que a gente vai responder na transmissão. E como algumas pessoas entraram depois, acabaram não pegando. E se tiver mais, manda para a gente, a gente vai falar para eles e eles respondem. Ótimo. Para a gente encerrar, é... A gente tem um desafio mesmo para vocês? Pode. Eu vou deixar... Sobre essas perguntas. Ah, pode. Eu vou deixar dois pedidos aqui. Primeiro. A gente só tem respondido várias perguntas. Claro, claro sim. A gente está aqui porque a gente está sendo bem pedido. Claro, claro, claro. Esses mapas, a gente teve ele impresso. Se você puder mandar em PDF, a gente gostaria de deixar disponível para as pessoas ao lado. E, por fim, tem uma região ali do Dr. Fábio que estão rasgando as duas águas. E, pelo começo de conversa, eu perguntei aqui, antes da gente iniciar a transmissão vivo, se era a Águas do Abá. Não é a Águas do Abá na região do Dr. Fábio. É a própria prefeitura que deve ter feito o serviço errado de pavimentação asfáltica e, agora, está rasgando para fazer drenagem, porque não é o serviço de água ou eslo. É isso? É isso. Manda para a gente a sua pergunta. A gente vai consultar no mapinha e vai ver se está sendo executado pela Águas ou não. E, fora isso, acessa o site. A gente no site tem o acesso direto a onde a gente está fazendo as obras, tem informação do valor, da quantidade de quilômetros que a gente está fazendo de rede, de reservatórios, todas as informações disponibilizadas para que a gente tenha sempre uma transparência no trabalho que a gente está fazendo aqui em Cuiabá. Como a gente vive dizendo, serviço público não é a favor. Serviço público não é gratuito. A Águas, Cuiabá, é uma empresa que ganha, por isso, os seus impostos. Então, a gente tem que cobrar que o serviço público seja bom e bem feito. Tá bom? Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. E vamos lá.